Quer concorrer ao prêmio de duas townhouses, construídas no Node do Lira Brasil, ganhar um pouco mais de IPX e ainda ajudar o crescimento da comunidade brasileira dentro do jogo? Segue o vídeo! Fala pessoal! Dizem que São Paulo é a terra da garoa, então o Upland Brasil vai fazer chover o pilander dentro de São Paulo. Todo mundo está sabendo que a cidade de São Paulo vem aí, não sabemos a data ainda, mas a gente vai fazer a comunidade brasileira crescer e fazer aquela avalanche de mint em São Paulo só de brasileira. Vamos aproveitar essa cidade, vamos fortalecer a comunidade brasileira e botar gente nova lá para mintar a cidade. Todo mundo sabe que lançamento é a melhor oportunidade do jogo, então a gente vai fazer agora com que várias pessoas comecem a jogar o Upland, entendam um pouco mais do jogo para estarem preparadas para o lançamento de São Paulo e fazerem a festa quando a cidade lançar, porque é uma baita cidade. São Paulo vai ser muito bom, vamos aproveitar esse momento, vamos ensinar novos Uplanders agora, desde já, para quando chegar o lançamento de São Paulo, está todo mundo ali sabendo jogar, com um pouco mais de moeda, preparado para mintar aquele monte de terreno bacana que vai ter em São Paulo. Como que funciona essa campanha, chover o Uplander em São Paulo? É o seguinte, sabe aquele seu amigo ou aquele seu parente que já te viu jogar, já te viu falar sobre o Upland, até se interessou, mas não começou? A hora é agora. Explica para essa pessoa que se ela começar agora, a aprender o jogo agora, ela vai pegar um lançamento de uma cidade muito boa, com muita oportunidade de venda, que vai fazer ela dar aquele salto no jogo e a oportunidade é agora. Não tem outro São Paulo depois, é o único São Paulo, pode ter alguma expansão, mas a melhor hora é agora. Então o que a gente vai fazer? Você vai usar o seu próprio link de indicação do jogo, eu vou mostrar para quem não sabe como funciona. Você vai indicar essa pessoa, ela vai fazer o download do jogo usando o seu link, nisso vocês dois já vão poder ganhar um bônus de UPX por essa indicação. Você que indicou vai me mandar um direct message com algumas informações para eu anotar aqui e vocês já vão estar concorrendo a esse prêmio. Como que funciona? Vou mostrar agora. Aqui é o node do Lira Brasil, podem ver que já está crescendo, tem bastante construção, bastante construção em andamento, tem showroom aqui já, está crescendo bastante. E essas são as duas townhouses que são o sorteio, que eu carinhosamente apelidei de Golden Twins, que elas são iguaizinhas e todas no tom de marrom e dourado, vão ser parte da premiação aí. E como que você vai fazer? Você clica aqui no seu perfil e aqui tem o programa de indicação, se tiver em inglês é Referral Code. Clica aqui, copia esse link e passa para a pessoa que vai começar a jogar. Aqui na frente você vê se essa pessoa realmente entrou com o seu link, vai estar o nome dela aqui. Aí quando essa pessoa fizer a primeira compra de moeda, tanto você quanto ela ganham 50% a mais de UPX do que essa pessoa comprou. Se ela comprou 5 mil moedas, você ganha 2.500 e ela ganha mais 2.500. Se ela comprou 10 mil moedas, você ganha 5 mil moedas e ela ganha mais 5, ela ganha 15 no final das contas. Não é recomendação de investimento, obviamente essa pessoa tem que estar com vontade e pode colocar esse dinheiro. 5 dólares dá 27 reais mais ou menos, é aquele hambúrguer do final de semana que ela vai deixar de comer. Faça só se você tiver muito afim mesmo, não é recomendação. Mas caso essa pessoa compre essa moeda, você ganha esse bônus, o que você vai fazer? Vai me mandar um direct, pode ser no Instagram, pode ser no Discord, onde for, com o seu nome no jogo, o nome da pessoa que você indicou e um print dessa mensagem aqui. Você vai vir aqui nas suas mensagens e vai estar algo desse tipo aqui, deixa eu procurar. Bônus de código e referência. Caio juntou-se ao Upland e tornou-se um Uplander. Você recebeu 2.500 UPX de bônus. Ou seja, essa pessoa comprou 5 mil moedas, eu ganhei 2.500 mil moedas e essa pessoa ganhou mais 2.500 moedas com esse link de indicação. Então você vai tirar um print disso aqui, me mandar junto com seu nome no jogo, com o nome da pessoa no jogo. Eu vou conferir na blockchain se tudo foi feito a partir de hoje. Vai valer a partir de hoje até a data que o Upland falar que dia saiu o São Paulo, que a gente não sabe o dia ainda. Então se for março, abril, maio, junho, julho, não sabemos, essa campanha vai até lá. Então quem for entrando desde agora já vai começar a jogar mais, entender mais o jogo, ter mais oportunidade de fazer o PX para quando chegar a São Paulo se estiver mais distante. Então no dia que o Upland falar assim, São Paulo vai ser lançado dia tal, encerra a campanha, pega todo mundo que participou e vamos ver quem vai ganhar o prêmio. Alguém vai sair com essas duas townhouses prontas que você já pode colocar até uma meta-ventra, uma loja, começar uma loja aqui no Queens. Queens é uma cidade muito boa, com muita caça ao tesouro aqui, muita venda aqui, então você vai estar bem já de casa, beleza? Qualquer dúvida me mandem aí, deixa aqui no comentário, me mandem no Instagram, no Discord, mas vamos fazer chover novos Uplanders em São Paulo. Vamos aumentar a comunidade brasileira ainda mais, quem sabe a gente consegue mais e mais cidades brasileiras aí no jogo, já que a comunidade está tão grande e tão forte. Isso tudo é graças a vocês que estão jogando firme aí o Upland, eles estão vendo que aqui é grande, que aqui é forte e por isso não para de sair cidade brasileira no jogo. Bora lá, vamos para São Paulo. Tchau. 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 Tchau.